E aí, beleza? Seguinte, mais um dia de vlog e, mano, hoje estamos aqui na Vergueiro Centro Cultural. Quem assiste o canal tá ligado que eu vivo treinando aqui, que é próximo de casa e é da hora. E seguinte, hoje vai ser um treino de balaio de gato, pelotagem, um flowzinho, uma parada mais técnica. Pode ser que rola uma pedreiragem, porque sempre rola, mas acho que hoje vai ser bem suave. Pra quem não sabe, flow é você se deslocar de forma fluida. Pode ser um flow agressivo ou um flow suave. Pode ser uma enxurrada de água ou pode ser só uma correntezinha de água, entendeu? É, tipo, vamos aí que vai ser bom. Caramba, mano, isso que é introdução. E aí, beleza? Seguinte, tradicional vergueiro. Tradicional, né? Ficou aí do dia a dia, que agora está fechado. Eu achei que eu ia treinar a dupla pirueta hoje, mas vai ter que ser umas fotos, porque a grama está fechada. Então, vamos nessa. É bom que aquece. É que eu não sei vocês, mas eu adoro cair. Minha profissão é essa. Mano, é tipo, ainda mais quando eu caio, é que sempre eu caio de propósito, ou eu controlo plenamente o que eu estou fazendo e caio no balaio e me salvo. O que eu mais gosto é assim, ó, não teve reação, não tem desculpa. Eu caí chapado. Não tinha o que fazer. E isso é o mais da hora. Quando não acontece nada, né? Porque eu não senti nada. Sequência de Kong agora, hein? E aí? Você ia morrer. Ia mais. Você ia aprontar o calcanhar. Ai. Você tá vendo como eu tô com um shortinho aqui, ó? Porque, moleque, eu tô praeiro hoje, tá um sol da pega. E seguinte, hoje eu ia treinar de leve, porque eu tô com uma pequena dor na minha canela, tipo canelite. Mas treinar de leve existe, né? Existe pra caralho. Na verdade, a maior parte do treino é de boinha. A gente faz as pedreiradas, mas tem dia específico. Quase entrou um bagulho no outro. Quase sempre o treino é, tipo, suave, suave, suave. Aí, de repente, você anima, faz uma pedreiragem. Mas aí você relaxa de novo. Pra quem não entende do vocabulário dos antigos monges, pedreiragem, é quando você faz um movimento muito difícil ou muito pesado, de extremo impacto. Aí é um movimento muito pedreiro. Pedreiro. Que é pra vocês entenderem aí, né? Existe uma galera que são os pedreiros, que são a galera que treina, assim, só pra pedrada. Entendeu? Então vai ficando aí por dentro do vocabulário dos antigos monges, sábios, profetas, da União Soviética. Mano, esse capote é quase que uma quiropraxia. Você cai chapado, ele estrala de fora a fora, de forma uniforme. Entendeu? Mas aí você tem que ter a carapaça pra aguentar, senão, só lamento. Vai ficar sem ar e ir pro hospital. Não vai continuar o treino de forma legal e divertida, né? Porque eu vou aqui, ó. É pra habitar, mano. É pra habitar, mano. Aí, seguinte. Pra quem não sabe, carapaça é quando você puxa tanta barra que forma um casco de tartaruga ninja, turtle bag. E aí, isso também faz parte do vocabulário dos antigos monges, sábios, profetas. E um dia eu vou fazer uma lista, uma lista, quase que um dicionário do vocabulário dos monges soviéticos. É isso aí. Então vamos continuar treinando aqui. Começa a treinar, né? Tem que treinar. E aí, tem que treinando. O louco, a mulher na Vita Challenge Só vem, vem, vem Ai, é só tacar agora Pegou? Foi? Beleza Perfeito Toquei, toquei, toquei Baixou o sol, a gente vai pro outro lado da Vergueiro Que é um pico um pouco mais pedrada Mas tem mais opção É mais da hora Atravesso a rua Ai, não tem balanço É, tem que carpar Não, é mais difícil do que eu imaginava Eu vou fazer O que você achou desse flow? Da hora, divertido Minha vez Nossa, eu perdi tudo Pode Pra mais capotes como esse Curte e compartilha Que agora é toda segunda, quarta e sexta Às 22 horas Vídeo aqui no canal Que agora, moleque A gente vai criar o clã Dos monges velha e treta O bagulho vai ser louco Então, mano Valeu por ter assistido até o final E é isso aí Eu nunca falo isso Eu tô começando a falar agora Porque às vezes você esquece de curtir Ou compartilhar Porque, mano Você tá ligado que o canal agora vai, ó Puff Ou, e se você estiver aí ainda Curte lá o Instagram também, beleza? Lá eu posto treino de físico e outras paradas Demorou? Então vamos aí Ah, ainda é só treinar Tem que treinar também Beleza? Não esquece disso E sai desse vídeo aqui E vai treinar Vai fazer alguma coisa Vai estudar Sei lá Vamos aí Que tá da hora O canal agora vai, ó Tchau